Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no mundo militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falarei sobre a terrível situação vivida na Venezuela e a posição dos Estados Unidos diante de uma crise que parece caminhar rapidamente para um cenário de autêntica guerra civil. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já, a sua inscrição e as suas curtidas nos vídeos, são muito importantes para o nosso crescimento. Há vários meses que a situação política na Venezuela vem se deteriorando, com terríveis confrontos entre o governo de Nicolás Maduro e grandes parcelas da população. Muitas das medidas tomadas por Maduro nos últimos tempos, parecem indicar claramente a sua intenção de sedimentar-se no poder, através da instauração de uma ditadura, mascarada de governo democrático. Com a última e mais grave ação, tendo ocorrido entre os meses de junho e agosto, após um controverso plebiscito, que votou a favor do estabelecimento de uma assembleia constituinte, com poderes plenos para alterar a constituição venezuelana. O problema, de acordo com a oposição, é que essa assembleia é formada, na sua grande maioria, por apoiantes diretos de Maduro, que com toda a certeza, aprovarão a passagem de leis, que garantirão a perpetualização da sua presença, à frente do governo. Outro grave problema, foram as denúncias de irregularidades na própria votação em si. O governo de Maduro, garante que no dia 30 de julho, mais de 8 milhões de venezuelanos compareceram às urnas, o que corresponde a mais de 41% do total de eleitores. Mas a oposição rebate esses números, garantindo que apenas 3 milhões de eleitores votaram. Um argumento que foi reforçado pela própria empresa responsável pelos votos eletrônicos na Venezuela, a Smartmatic, cujo presidente, Antônio Mujica, garante que pelo menos, um milhão de votos, foram manipulados nessas eleições. De todas as formas, o governo anunciou a vitória, na votação da assembleia constituinte, que foi oficialmente inaugurada, no dia 4 de agosto. Como era de se esperar, a assembleia é composta, na sua maioria, por aliados políticos de Maduro. O resultado foi óbvio, com um aumento expressivo nos confrontos nas ruas venezuelanas, com muitos analistas prevendo para breve, o estabelecimento de um cenário de autêntica guerra civil no país. E em julho, com o agravamento da situação, a Casa Branca se pronunciou com palavras duras, garantindo que os Estados Unidos estão atentos à situação, e que todas as opções estão em cima da mesa. Em termos práticos, por enquanto, o governo norte-americano avançou apenas com o congelamento dos bens nos Estados Unidos, da alta cúpula do governo venezuelano, mas prometeu tomar medidas econômicas mais duras, o que incluiria o fim da importação de petróleo venezuelano. Se essa medida for adotada, a situação econômica da Venezuela, que já está mergulhada no caos, irá se deteriorar ainda mais. No seu pronunciamento, a Casa Branca também disse que fará de tudo para garantir que a oposição venezuelana, tenha os meios necessários para garantir a sobrevivência da democracia no país. Isso significa que os Estados Unidos poderão financiar, ou até mesmo armar, a oposição venezuelana. Algo que conduziria o país a uma grave e sangrenta guerra civil. Esse financiamento, ou até mesmo apoio militar à oposição venezuelana, aliado às sanções econômicas, teria resultados devastadores no governo de Maduro. Com a população civil, como sempre, sendo a mais afetada, sofrendo no fogo cruzado entre as forças pró-governamentais e da oposição. O governo de Maduro, diante dessas ameaças, vem publicando uma série de declarações denunciando a intervenção norte-americana no país. De acordo com Maduro, os Estados Unidos estão atacando um processo autenticamente democrático, com o único objetivo de tomar o controle dos valiosos recursos petrolíferos do país. A oposição venezuelana, como é óbvio, vê com muito bons olhos a atuação norte-americana, que poderia levar à queda do governo e à realização de novas eleições gerais. A intervenção militar direta norte-americana na região não está completamente fora de questão, mas deve ser muito pouco provável, já que através do apoio material e financeiro da oposição, aliado à aplicação de sanções econômicas, os Estados Unidos alcançariam os mesmos resultados. O fato do governo de Maduro estar se aproximando cada vez mais da Rússia, também serviria como um incentivo adicional para os Estados Unidos promoverem a sua queda, o que permitiria a eleição de um novo governo mais alinhado com os norte-americanos. Seja como for, as perspectivas no curto e médio prazo na Venezuela não são nada animadoras. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixe aqui a sua curtida e o compartilhe nas redes sociais com seus amigos, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. Não se esqueçam também de conferir as novidades da loja. Todas as semanas encontrarão itens novos por lá, por isso estejam atentos. O link está aqui na descrição e também nos comentários. O link está aqui na descrição e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.